Fala meu povo, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, e hoje tivemos 15 minutos de gameplay reveladas do Hell is Us, que é um jogo que apareceu lá no State of Play, um jogo que aparenta ser Souls-like misturado com Death Stranding, eu não sei se ele realmente é, a gente vai ver agora mais detalhes dele, né, vamos dar uma olhada aqui porque a gameplay do jogo parece ser bem bacana, ele parece ser um jogo interessante, né, mas a gente não sabe aí, né, vamos descobrir. Uma volta aos jogos dos anos 90 É, eles não dão nada de bandeja, você tem que descobrir as coisas sozinho pela exploração Com um toque moderno Ele não falou que são Souls-like ou não, vamos vendo Então ele viveu numa cidade fechada e foi contramandeado Ele quer voltar para essa cidade, quer entender porque os pais abandonaram ele Um jogo que está até que bem bonito, né Ele consegue infiltrar nessa cidade Durante uma briga louca e civil Ele quitou seu posto, ele foi AWOL, infiltrou o país e isso é onde o jogo começa O Remy lembra duas coisas, e isso significa que os jogadores lembram duas coisas É que o seu vilaio de Perth era chamado Jova e o seu pai era o blacksmith de Jova Essas são as únicas coisas que você começa o jogo com e essas são as únicas coisas que o Remy também conhece Então equipado com esse conhecimento, com essas coisas, você começa o jogo e você tenta encontrar o seu caminho para Jova Ah, o protesto da história é interessante, né cara Tem ali conhecimentos gerais É tipo uma investigação também que tem o jogo Parece que tem bastante conversa de NPC Com umas quests, né, talvez escolhas Ah, é, vou falar como é o sistema de mundo, que ele não deixa, não dá tudo de bandeja, né Ah, sei lá, você tem bussa, sei tudo Basicamente o que os Souls mais lineares fazem, ele não vai te deixar nada ali, você vai, descubra, meu amigo Mapa, minimapa, lá É o que o Souls deu uma popularizada, né Legal isso aí que ele falou, né, isso aí que a gente gosta Legal isso aí que ele falou, né, isso aí que a gente gosta Ah lá, seguiu os sinos, ó É isso, isso aí que a gente gosta, cara É isso aí que é hoje que funciona hoje em dia, né Vai pra norte, vai ter uns negócios lá, um ensino, mas nada vai estar marcado Você vai aí, você descobre É como pedir uma informação na rua, antigamente, mano Hoje a gente tem o Maps Hoje a vida são jogos da Ubisoft Mas antigamente a gente ia no instinto Tinha umas plaquinhas, tinha uns pontos de referência Basicamente isso Basicamente esse senso de recompensa, né Não sei se ele é Souls, mas ele tem esse senso de recompensa de exploração Não é algo exclusivo dos Souls Mas é algo legal, eu gosto, nesse estilo de exploração O jogo realmente faz querer explorar o jogo, né Tem mais touch puzzle o jogo Essa roupa, ela é muito upstraining, cara E esse puzzle parece muito Skyrim Tem a espada, tem o drone Tem razão porque ele fica desse jeito, né Porque ele pega os drones, enfim Enfim, tudo tem Vai progredindo com a história Eu gostei que no teaser esse drone, ele auxilia você no combate, né Ele vai traduzindo alguns textos, vai descobrindo e tal Ele vai traduzindo alguns textos, vai descobrindo e tal Ah, isso aí são pistas do puzzle, no caso E aí, né Vai dando as dicas ali e aí você tem que saber colocar os negocinhos Ou a gente gira tudo e descobre na cagada Então, por agora, você já viu um monte de exploração, e olhando e falando E falando com pessoas, e tudo isso, e tudo isso E tudo isso, mas se você viu o trailer, você, claro, percebeu Ah, combate Ó, o jogo não é Souls-like É mais midi-core, mais hack-slash Mas não é difícil, não é muito difícil E as sutilezas, beleza O combate parece legal, né, parece ser bem fluido Ó, tipo esferentes de armas É, esses inimigos a gente viu no trailer, né Ele também tem uma quantidade de inimigos bem alta, né As habilidades ali embaixo, ó Ele tá mais pra um Stellar Blade, né, aparentemente E o drone te ajuda, cara Realmente lembra um pouco o Stellar Blade, cara Ele vai batendo, a vida dele vai enchendo ali Ah, os bichos não dão um tanto dano, né Ó, uma espadona, ele tá com uma espadona de duas mãos agora Olha lá, dois machados Ah, você coloca os glifos na arma Bacana, cara, o jogo, bacana Gameplay parece nada bem bacana, bastante arminha diferente Eu só espero que não seja esse tipo de inimigo do início ao fim, né É, o mesmo tipo de inimigo muda, sei lá O braço é diferente, tá Eu não curto muito não Ah lá, tem bastante investigação e exploração A match não tem nada de Souls, né Pouca coisa assim Coisa que é, virou tendência só assim É, o mesmo tipo de inimigo muda O ratio é o seu datapad, pense-se como a sua investigação, se quiser, mas em uma investigação digital. No final, você vai ter o final da pista, né? A gente está relacionada com a sua investigação, tentando encontrar seus pais e, eventualmente, estão todos estourados aqui, estão ligados juntos por suas relações, e agora é para você ir investigar a nossa plataforma. A ambientação está bonita, olha o chãozinho ali, olha a lama. Então, como você pode ver aqui, algumas das áreas podem ser bem abertas. Essa aqui, chamada Casas de Marques, é uma das maiores ruas e já tem falado um pouco, o jogo não mantém a sua mão ou não te diz onde ir. Então, fora das suas leis ou ideias que você tem em sua cabeça sobre o que você deve fazer ou onde você deve ir em qualquer momento, você também vai ser atratado por muitos pontos de interesse, ou apenas pequenas coisas em um ambiente que piquem a sua curiosidade, e, quando você ir para elas ou explorar, é quando você vai ter um monte de periferia ou descobrições em sua própria, coisas que você não pode resolver, ou coisas que você pode pensar que há uma coisa para ser feita com ela quando não há. E é tudo parte da coisa divertida e da experiência que estamos proporcionando no jogo. É, tem bastante puzzles, tem bastante coisa para descobrir, assim. com as pessoas que têm sido feitas. Como eu disse, isso leva em um lugar muito vicioso entre as duas etnicidades e os países que ainda estão, basicamente, as mesmas pessoas. E você encontrou uma rua. Na verdade, não é parte do caminho ou não é parte de algo extremamente importante no jogo, mas ainda tem alguma coisa em torno disso, ainda tem alguma coisa para ser feita. e o que você pode fazer daqui, se quiser. Legal, realizamos. Então, aqui estamos em um dungeon no jogo. Então, sim, o jogo tem dungeons. Mas, no início do início, eu gostei. Eu gostei de fazer jogos dos anos 90. Mas um dos desafios foi que o jogo se tornou em um setor contemporâneo. O jogo se tornou em 1993. E, ainda, nós ainda queríamos dungeons no jogo. Pô, o jogo se passa em 1993 e tem drone, velho. Caraca. O cara tem datapad. É, vai ter alguma história por trás disso, né? E isso nos traz a outro aspecto muito importante do jogo, ou um dos temas muito importantes do jogo, que é a história, a historicidade, a história profunda. Então, a história que vai até antes da história. Então, há muitos mistérios e muitos históricos e a origem do que está acontecendo no país e o link com a guerra civil. Então, isso leva a essa história profunda e também o que aconteceu desde. Porque a gente tem um negócio aqui no chão para você fazer um save manual, ó. Cara, realmente é um jogo meio dos anos 90, né? Você tem um savezinho nos locaizinhos ali. Você não faz isso a qualquer momento. e os moods e atmosferas que temos no jogo, o que também, eu acho, é algo bastante interessante e uníquo que estamos fazendo em Hell is Us. Bacana, cara, parece ser um jogo legal. Parece que está bem feito, bem polido. O desenvolvedor parece, o cara ali está pensando, parece ser bem apaixonado pelo jogo. Eu estou extremamente agradecido por ter vocês seguindo conosco, o time também. Então, só para repetir, o jogo Hell is Us vai ser lançado em 2025. Xbox Series, Playstation 5, e... ...a gente vai falar sobre o jogo. É só o começo. Nós vamos explicar outros aspectos disso e, às vezes, um pouco da minucia. Então, fique atento e vou falar com vocês em breve. Obrigado. Bacana, Hell is Us, mano. Curtiu vocês? Curtiram o jogo? Mano, achei legal. Achei divertido o jogo, né? Como foi falado aqui, não é um Souls-likezão. Só que isso, óbvio, não é problema nenhum, porque o jogo parece ser muito divertido, né? Independente. Pega algumas abordagens que a gente tem que meio que virou tendência, né? Esse combate mais cadenciado, embora seja meio hack and slash, mas tem aquelas habilidades meio ali, é... Stellar Blade, tem uma variedade de armas bacana. Cara, gostei do jogo. O combate parece estar fluido, parece estar bacana. Eu só fui um pouquinho preocupado com esses inimigos, parece ser todos os tipos de inimigos iguais, esses bichos brancos que vão variar entre eles. Eu tenho tendência a não gostar muito disso, tá? Eu gosto de inimigos mais criativos, mas, no geral, o jogo parece ser interessante. Vamos ver. 2025 aí. Hell is Us, né? Estarei esperando. Estarei esperando pra jogar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu povo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. Tchau.